Pessoal, estou aqui esperando me chamar para carregar e estou no posto esperando ordens para ir lá para o carregamento. E aproveitando, eu estou com um baninho, estou com um álcool gel, um antisséptico que eu tenho aqui. Não sei se é bom para isso, mas eu vou usar. Se for o caso, eu boto o álcool gel. Aquele antisséptico ali, eu perguntei na farmácia, ele disse, não, dá para usar também, mas o bom é álcool gel. Então, estou passando em tudo, em tudo, no painel, em tudo, porque a gente tem que aproveitar e fazer a nossa limpeza. Quando está parado, limpar tudo, onde geralmente a gente está usando, painel, portas, olha aqui, limpar tudo. Mesmo sendo um caminhão novo, ele também pega poeira, ele suja, mas esse caminhão aqui, ele é um caminhão que só eu uso. Então, mesmo assim, eu faço a higiene, que é limpar o painel, limpar as coisas para que não venha contaminação. Aqui, dentro do nosso caminhão, é a nossa casa. Então, se a gente não cuidar nem, vou passar a mão no rosto, né? Se a gente não cuidar a nossa casa e esterilizar, com certeza muitos germes vão aparecer. Claro que nós temos que criar anticorpos, mas esse vírus é muito potente. Ele é muito potente, ele se instala onde você não vê. Então, assim, aproveita o tempo de folga e faça uma limpeza, passe álcool gel no lugar, limpa, use bastante produtos, né? Para que fique tudo esterilizado. Pode ser frescura, às vezes caçamba também é uma coisa que pega muita poeira, mas vamos fazer um esforço. Manter, como se diz, a nossa casa limpa. Aqui é a nossa casa. Fazer a higiene de manhã, a hora que está parado, aproveitar. A empresa da nossa, pelo menos, nos deu álcool gel e máscara para usar. Não estou usando aqui, porque eu estou sozinha aqui dentro, né? Então, se eu vejo que tem mais de cinco pessoas aglomeradas, eu vou e já fico me olhando, ainda mais para cá, que ninguém aqui para o Mato Grosso do Sul, Três Lagos, o pessoal aqui ainda não caiu a ficha que a coisa está feia. Estão preocupados só com seus trabalhos, mas a gente também está sujeita a perder o nosso serviço. Agora a polícia ali, não sei o que está acontecendo no movimento, aqui não está muito legal, né? Se vão trancar aqui a lancheria, o que vão fazer? Estão relutando. Mas eu falei para eles, se é para o bem de vocês, então aproveite, faça a sua limpeza, use o álcool gel, usa o álcool gel para limpar, ou o antisséptico, alguma coisa que vocês tenham que possa esterilizar. Né? Aonde vocês tocam. O meu caminhão é só eu que mexo nele, só eu que entro dentro dele. Nem mecânicos, nem nada, porque ele é um caminhão novo, então não precisa de outras pessoas estarem aqui dentro. Aproveitando para dizer, lavem as mãos, se não tem álcool gel, lavem as mãos. O simples lavar de mãos é que ajuda bastante. A gente tem que se cuidar. Liguei agora lá para o... Liguei. Passei uma mensagem para o meu filho, que está em Caxias, e ele faz a instalação de oxigênio nos hospitais. Ele me mandou uma mensagem, disse, mãe... Até me emocionei. Ele disse, mãe, eu tenho que arrumar uma casa aqui para eu morar em Caxias, ou região, porque eu vou acabar contaminando os meus sobrinhos. Ele mora junto com a minha filha, e o patrão dele é o meu genro, né? Esse até é o pai das crianças. A gente está com dificuldade de pensar um jeito, como é que eu vou fazer para não contaminar quem está em casa. Minha filha está assim, ó... Ela fez quarentena em casa, ela por conta própria. Então, até me emociona. Ele disse assim, eu estou propenso a pegar, mãe, mas eu tenho que trabalhar. Ah, eu que instalo, eu que instalo, eu e o... Ele e o meu genro, que é o patrão dele, instalamos os oxigênios nos hospitais. Como é que nós vamos parar? Eu vou ter que arrumar uma casa para evitar até de levar contaminação para os meus sobrinhos. Tipo assim, ele está sujeito que nem nós. É triste um filho falar para ti, que também está sujeito, está em risco e tem que continuar. Me orgulho do meu filho, me orgulho mesmo. Dele querer cuidar os sobrinhos, cuidar o resto da família e continuar trabalhando para que não falte oxigênio nos hospitais. São eles que estalo, ficam de plantão, qualquer coisa que aconteça. É, os heróis, os heróis sem capa, como se diz. A situação não está fácil. Não está fácil. Coração apertado. E as coisas acontecendo. E as pessoas ainda não acreditando e não querendo fazer o que é para fazer. Os meus estão relutando, rindo, fazendo chacota. Só vão acreditar quando começar a morrer gente da sua família. Aproveite, motorista. Quando está parado, fazer uma limpeza geral. Passar álcool por tudo. E higienizar nós também. Sei que em casos que é muita poeira, fazendo essas coisas, mas vamos dar um jeitinho. Eu sei que vocês podem. E é o meu filho, é os meus filhos, mas é o meu filho que trabalha no perigo. É o meu orgulho também. Sinto muito orgulho dele. O pensamento dele é que nem o da mãe. Primeiro os outros, depois nós. Boa noite.